Então pessoal, hoje o encontro de DNK atrasado, retrô, tá aqui com a galera das Kombi aí, o Motorhome, hoje tá top, 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 acompanha com a gente aí galera, os amigos estão aí, que legal, Guerreira está estacionada aqui, num ponto estratégico, onde as pessoas estão vindo visitar a Guerreira também, e a gente tá aqui curtindo, mostrando passo a passo tudo pra vocês, o que vai acontecer nesse encontro, curte com a gente aí, vem com a gente, vem, vem, vem. Olha a inveja pra neguinho. Boa noite! Boa noite! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, guerreiros e guerreiras Estamos aqui na prainha Nesse evento maravilhoso Olha, gente, quantos motorhomes maneiros E temos aqui, ó Olha a galera aqui que a gente anda conhecendo Olha esses dois aqui Adivinha de onde eles são? Curitiba É isso aí, galera Veio prestigiar aqui, ó O evento com a gente E olha a combinha deles, galera Muito linda É isso aí, galera Continua acompanhando a gente Que é só alegria e diversão